Respeita, respeita pra caralho, esse é o galego do Mandela, pra mim tu é o mais pica de São Paulo, caralho Qualquer bagulho dá uma música aqui pra nós, tá ligado, não? Não corta nada não, manda tudo assim pra ele, o moleque é bom O Breni tá abrazado, muito louco de copão, muito coisinha na favela É o famoso fudelão, na tcheca, na tcheca é soca, 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 soca É o cadão, na tcheca, na tcheca é soca, 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 soca É o cadão, é o cadão, é o cadão, é o cadão, sinistra, meti, arrasta pro paredão As putaria mais grandiosa é o Breni o que lança Porra, tá maluco? Qualquer bagulho dá uma música aqui pra nós, tá ligado, não? Não corta nada não, manda tudo assim pra ele, o moleque é bom O Breni tá abrazado, muito louco de copão, muito coisinha na favela É o famoso fudelão, na tcheca, na tcheca é soca, 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 soca-dão É soca da onda, tchaca, tchaca, é soca da onda, 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 é soca da onda Boa noite.